Oiê, tudo bom? Hoje a gente tem vídeo de favoritos do mês de outubro. Bora lá conferir porque o ano já tá acabando, então bora lá conferir os favoritos de outubro de 2015. Vamos lá? Bom, eu vou começar por, 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 vou começar por batons, tá bom? São os batons que eu mais usei agora em outubro e eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, não é um batom, é um lip balm, o meu EOS. Gente, eu uso direto, eu tenho um na bolsa, eu deixo um no meu home office, deixo outro pela casa, porque eu uso o tempo inteiro e eu gosto muito dele, foi o meu favorito, lógico. E tem três batons aqui que eu usei muito, muito, muito. Opa, vou pegar. Usei muito, muito, muito nesse mês de outubro. Dois são Max Love e um é da Dylos. O da Dylos é o Collin Marsala, que é esse aqui. O Max Love, esse Hollywood. Eu não sei se vai dar pra ver direito as cores, gente, que ele é mais escuro. E esse aqui, não sei o nome, gente. Sumiu, apagou, apagou. Mas é o marronzinho da Max Love. Apagou, gente, o nome. Eu gosto muito, gostei muito dele. E hoje, eu tô com uma misturinha. Tô com o Hollywood, da Max Love e o Collin Marsala, da Dylos. Esses dois que eu tô usando agora. Vamos pra sobrancelhas. Eu tô gostando muito desse quarteto de sobrancelhas da Dylos. Eu sou meio retardatário, todo mundo já usou isso daqui, só eu que não. Eu tô usando agora. E tô gostando muito. Achei bem legal. Tô usando bastante. E gostei pra caramba. Um outro favorito é a máscara da Vult. Essa máscara é a lançamento Super Lashes. Ela realmente deixa os cílios bem volumoso, alonga bem, dá uma definição. Não é pra dar volume, não. Mas eu achei que deu. E eu favorito ela esse mês. Vamos de base. Esse mês, ao contrário de todos os outros meses que eu favoritei a base matte da Vult, que vocês já estão de saco cheio de ouvir eu falando, eu vou favoritar, lógico, a minha queridinha também. A minha estúdio Fix Fluid da MAC. Que essa base aqui dispensa apresentações, né, gente? A minha cor é a NW40. E eu usei bastante ela. Ela tem uma cobertura mega boa, né? E eu usei bastante ela esse mês de outubro. E é minha favorita desse mês. Só pra dar uma descontraída. Bom, agora pra pele ainda, eu vou mostrar pra vocês esse hidratante, redutor de linhas de expressão da Mary Kay, da linha Time Wise, que eu usei bastante. Eu tô usando muito. Eu ganhei esse hidratante. E desde o dia que eu ganhei, eu tô usando todos os dias, assim, e tô gostando muito dele. É muito, muito bom. Quem puder comprar pra experimentar, vale super a pena. Vai ter resenha dele no blog, em breve, e eu vou contar tudo pra vocês. Tá bom? Esmaltes. Eu sou apaixonada por esmaltes, gente. Tem dois, eu vou mostrar três esmaltes pra vocês, mas dois eu ganhei da minha irmã. Eles são da Vult. Esse aqui já tem post dele lá no blog. É o Nada Base, Nada Básica da Vult. Que é lindo. Eu acho lindo, 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 lindo. Esse tom. Eu acho que ficou super legal na minha mão. E já tem post dele lá no blog. No esmalte da semana. E o cisne é negro. Esse preto. Que fica também muito bonito. São dois esmaltes, assim, a Vult meio que renovou nos esmaltes, né? Porque dura muito, seca super rápido e as cores são muito legais, muito bonitas. E esse daqui da Ana Hickman, que é o rosa colombiana. Esse esmalte, que é o que eu tô usando agora. Que eu acho lindo. Eu amo cor escura também, então eu achei linda essa cor. Pra cabelo. Bom, eu tô usando, e isso vai ter resenha lá no blog também sobre ele, então eu não vou falar muito, mas é meu favorito. O shampoo e o condicionador da John Frieda. John Frieda. Frieda, John Frieda. Gente, ele foi muito bom pro meu cabelo. Meu cabelo tava meio zoado, né? Então eu comecei a tratar melhor dele e tal. E como acabou o meu alce, eu falei, vou mudar um pouco. E peguei o John Frieda. Ele é muito bom, gente. O condicionador é mega bom. O shampoo, ele é transparente, ele é muito bom e é bem consistente. Eu vou falar mais deles no blog. Vou fazer uma resenha deles no blog. Vale super a pena. Eles não são muito baratos, não. Mas são muito bons. Muito bons mesmo. E também eu tô usando essa máscara de hidratação à morte súbita. Gente, devia ter outro nome. Devia ser vida eterna. Que de morte súbita não tem nada, assim. Ele reavivou meus cabelos, de verdade. Fora que ele é super consistente. Tem um cheiro bem bom. É consistente pra caramba, olha. Não cai. E faz milagre no cabelo. Muito, muito, muito bom. Eu super recomendo. Esse também vai ter resenha lá no blog. Então, fiquem ligadinhos. Se vocês não seguem meu blog, ó. Vem comigo que te conto, ponto com, ponto BR. Vai lá, porque vai ter resenha desses produtos aqui. E vocês vão amar. E por último, são dois perfumes que eu vou mostrar pra vocês. Um masculino e um feminino. Tá bom? Eu tenho um tempinho já, eu rei no meu aniversário em fevereiro. O Euphoria da Calvin Klein. Esse é o tradicional. E às vezes eu uso muito, às vezes não. E esse mês de outubro eu usei bastante. E é um cheiro, assim, que me encanta. Eu gosto muito dele. E é meu favorito. Eu tô favoritando ele. Tem um cheirinho muito bom. Esse já tem resenha lá no blog. Tá bom? Tem resenha dele lá. E o masculino é o One Million. Que eu vou indicar pra vocês. E vou favoritar. Porque meu marido tem esse cheirinho. Esse mês ele usou muito. E eu fiquei cheirando ele muito, muito, muito. Muito gostoso, né, gente? Esse perfume aqui é muito, muito bom. Tem aquele cheiro, cheiro de homem, assim. Eu gosto quando meu marido usa. Ele tem outros também que é muito bom. Mas esse mês ele usou bastante esse daqui. E eu resolvi falar dele pra vocês. Tá bom? Esses foram os meus favoritos desse mês de outubro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em joinha aqui embaixo pra mim. Se não são inscritos no canal, se inscreve aí. Que assim vocês recebem sempre os vídeos em primeira mão. Se não me seguem nas redes sociais, vou pôr tudo aqui embaixo. Aqui embaixo o blog, o snap, o Instagram, o Facebook. Vou pôr tudo aqui pra vocês, tá bom? Segue lá. E se vocês quiserem saber mais sobre o que eu tô fazendo. O que eu tô comprando. Entra lá no Instagram, Maribrasil74. Que vocês vão ficar sabendo tudo. Eu posto tudo em primeira mão. Tá bom? E é isso. Beijinhos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!